O moda é cedo e era pros corações apaixonados de plantão, viu? Encontrei uma mensagem no seu celular Dizendo amor, vamos nos encontrar Tô saindo daqui agora e passo a ir pra gente ficar Não queria acreditar Que o homem que eu amava me enganava Tinha outra em meu lugar Tanto amor que eu te dei Me dediquei em outros braços Foi cruzar Não vou me humilhar Não vou pedir pra ficar Não quero explicação Sei como é que tá o meu coração Tá doendo demais Me diz por que voltou aqui Só te peço um favor Pegue suas coisas, vai embora daqui Vagabundo Você é vagabundo Saiu da minha casa e na cama dela era o segundo ponto Vagabundo Vagabundo Você é vagabundo Saiu da minha casa e na cama dela era o segundo ponto Vagabundo Você é vagabundo Você é vagabundo Saiu da minha casa e na cama dela era o segundo ponto Vagabundo 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 Você é vagabundo Saiu da minha casa e na cama dela era o segundo ponto Vagabundo Vagabundo Me mata de uma vez que eu sou fazendo agonhantão Vagabundo 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 Vagabundo